Música Homens também devem ter o hábito de cuidar da saúde, diz a primeira-dama Tatiana Capovilla. Esporte preferido de 9 entre 10 homens, o futebol também foi usado para chamar a atenção do público masculino sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Foi com este espírito de conscientização que a Unidade Básica de Saúde Santo André promoveu o primeiro torneio de futebol de salão do Novembro Azul. O torneio aconteceu no ginásio municipal Celso Morba. Assim como as mulheres se cuidam fazendo os exames Papa Nicolau e de mamografia, também os homens devem ter este hábito voltado unicamente à prevenção, destacou a primeira-dama de São Leopoldo, Tatiana Capovilla da Silva. Ela deu o chute inicial na partida de futsal do time feminino Santo André versus Feitoria. Depois, foi a vez dos homens entrarem em quadra. O secretário de Saúde, Júlio Galperin, observou que mesmo com o término do Novembro Azul, as unidades de saúde prosseguirão com as ações de prevenção, da mesma forma que tiveram seguimento as mobilizações do Setembro Vermelho e Outubro Rosa. O primeiro torneio de futebol de salão do Novembro Azul contou com o apoio do gabinete da Primeira-Dama, da Secretaria de Esportes e da CE. Del Mora Júnior para a TV São Leopoldo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão.